Tê Voz, sua TV online. Nós poderíamos ter gasto, poderíamos ter usado se a Câmara pudesse reformar, por exemplo, comprar carro, enfim, fazer um anexo, mas nós preferíamos economizar o dinheiro, uma administração enxuta, pé no chão, gastar só o necessário, ter muito cuidado no controle das contas públicas, do dinheiro público, um cuidado muito grande com o dinheiro público. Aliás, essa questão do cuidado com o dinheiro público que eu aprendi com o Dr. Marcelo no início da nossa parceria, cuidado com cada centavo que é gasto, só gastando aquilo que é necessário. Nós conseguimos, então, pagar os salários em dia, os fornecedores em dia, tudo certo, perfeito, o preço do terceiro paro em dia, salário em dia, fornecedor em dia. Nós estamos fazendo a demissão, passar as suas mãos nesse momento, com o valor de R$ 1.213.029,18. Passa aqui para a gente, por favor. Bom, eu tenho que agradecer o meu amigo, parceiro, vereador, presidente da Câmara, Hilário do Correio, que sendo o dinheiro que está voltando do Legislativo, e sendo o Legislativo um poder independente, um poder que poderia ter gasto esse dinheiro no Legislativo, mas o Hilário, quando ele diz que aprendeu comigo, é nada, eu que aprendo com ele também, nós estamos juntos aí já há quase 20 anos na política, fomos vereadores de mandatos no mesmo mandato, né, e é uma pessoa que dispensa comentário. O Hilário do Correio, presidente da Câmara, é uma pessoa que tem compromisso com a cidade, honesto, íntegro, trabalhador, trabalhou a vida toda. É uma pessoa que no Legislativo fez um mandato com a presidência do Legislativo de forma magnífica, não só com a hostilidade, e isso resultando agora nesse mais de R$ 1.200.000 retornando aos cofres públicos, que é dinheiro do povo voltando para o povo, mas também corrigindo algumas irregularidades do nosso poder legislativo. Foi uma pessoa que não jogou nada debaixo do tapete, que pôs o dedo na ferida e está de parabéns, eu tenho o maior orgulho de tê-lo como amigo, companheiro, político dessa caminhada nossa aí. Isso aqui vai melhor, vai ajudar muito o Executivo a fechar suas contas, a planejar as suas metas para 2019. Eu acho que, feliz da cidade que tem um nome como o do Hilário na presidência da Câmara, que pode ajudar o Poder Executivo como ele está ajudando nesse momento. mostra que é um bom administrador e mostra que é um dos grandes nomes que pode estar futuramente no Poder Executivo. Muito obrigado. Boa, presidente.